E aí galera, beleza? Vamos falar mais um pouco dessa material aqui, né? Que eu ganhei ele, já fiz um vídeo pra vocês, é do famoso Bondink, né? Já fiz um bocado de vídeo já com eles, né? Foi pronto, ele só seca quando você passa o laser, né? A luzinha ultravioleta. Enquanto você não faz isso, você faz o reparo de boa. Isso aqui é pra uma freguesa meio tecrada que o moleque deixou cair no chão. Ela pediu pra eu dar um jeito nisso aqui. Tá aqui as pedaceiras aqui. Eu vou ver o que é que eu vou fazer aqui. Que é um bocado de pedacinho, né? Um bocado de pedacinho. Aí você vê, com o Super Bond, você tem que pegar, já cola, você não dá o reparo. Isso aqui não, é prático e fácil. Pô, é pra você trabalhar com ele, é muito simples. Isso aqui é o ledzinho ultravioleta. Só que isso aqui que vai fazer o efeito dele, pra fazer a secagem. Aí você tem que ter tempo pra... Sem precisar esquentar a cabeça, porque aqui eu não colo nada. Só depois que passa o laser em cima. Bom, fez uma camada assim, na primeira trilha. Agora faz outra em cima aqui, ó. A recuperação da que vai passar... O produto. Vamos jogar... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí vai passando o uniforme. Uma pecinha grande, mais de 20 centímetros. Mas nem importa. Eu já peguei até a manha que você vê ele quando ele vai secando já. Já secou já. Olha o efeito agora. Olha o efeito de uma peça quebrada. Olha. Olha. Uma maquinha meio levinha aqui. Já deu acabamento em cima. Está lisinho. Eu vou encher os outros buracos aqui, aquela pequenininha. Mesma coisa. Só pegar os pedacinhos e ir colando aqui. Deu para entender, né? E fechar tudinho de volta no lugar. A amostra está pronta, né? Só fica sem graça, né? Está aí agora a pronta. Ficou uma maquinha. Vai dar acabamento. A amostra está pronta. Uma emendinha aqui. Aqui é um monte de pedacinho, né? Por isso que eu fiz o corte, você não vê que fica muito demorado. Esse pequenininho é chato de colocar. Aí está aí, olha. Está recuperado o tecrado de boa. Entendeu?